Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal da tapeçaria alemão. Quem não me conhece, eu sou alemão e esse aqui é o canal que eu sempre trago para vocês aí os projetos que fazemos para os nossos clientes, os meus projetos de cartas. E agora um pouco sobre perguntas e respostas para vocês também. Como aqui agora é sexta-feira, sexta-feira eu sempre vou trazendo quadros novos para a gente testar, ver o que é legal. E o perguntas e respostas eu acho que é bacana porque traz um pouco mais de proximidade com vocês e interação também. Então vou responder algumas perguntas que a gente fez em enquete no nosso Instagram, outras que a gente pegou dos comentários do nosso YouTube mesmo, perguntas frequentes e tudo mais. Mas se você quiser participar desse quadro, mande a sua pergunta aqui nos comentários e no próximo a gente vai falar em cima dos comentários daqui do vídeo, fechou? Não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like se você gostar bastante desse vídeo. Vamos às perguntas. Vamos lá. Quando tem um projeto que não existe um modelo, qual o procedimento, alemão? O procedimento é trazer para a gente que a gente vai fazer o processo de modelagem. Eu já mostrei várias vezes para vocês que é quando a gente não tem modelo, a gente vai lá no setor de desenvolvimento, começa a fazer a modelagem do banco, tirando as peças em um TNT e depois faz a digitalização, molde digital, folha de custo, folha de processo e aí ele fica lá armazenado. Hoje a gente já tem mais de 800 modelos que estão prontos para você que tem o seu carro fazer o pedido e a gente conseguir entregar no nosso prazo aí de 72 horas ou aqui na fábrica a gente faz no mesmo dia para você, beleza? Mas a modelagem é o processo mais trabalhoso aqui e é onde tudo começa, mas é feito uma única vez e depois a gente vai só melhorando esse molde, beleza? Então bora para a Prox, vamos ver aqui. Alemão, existe a possibilidade de fazer uma adaptação de um console central de um carro para o outro? A adaptação é sempre uma incógnita, porque depende do console, depende do carro, tudo que é adaptação a gente sempre trata com mais calma e a gente sempre pede para vocês trazerem as peças para a gente avaliar se é possível ou não. Eu me recordo, eu não me recordo da gente fazendo, pelo menos recentemente, nenhum, uma adaptação de console. Não sei se é muito comum ou não, mas bota aí nos comentários qual que era esse console aí que você queria adaptar, qual o carro, que a gente, conforme foi, já responde ou no comentário ou no próximo vídeo para você. Agora a próxima, qual a diferença entre o couro natural e o ultracouro? Essa é a top de todas, é a mais perguntada de todas essa pergunta. Couro natural e ultracouro, tem um vídeo aqui, se você quiser assistir, onde eu falo um pouco dos dois, um vídeo bombou, tem mais de 130 mil views desse vídeo já, e eu explico mais detalhadamente lá. Mas, em resumo, o natural é uma pele bovina e o ultracouro, a gente chama de ultracouro porque é um material sintético que a gente desenvolveu, então a gente deu um nome específico para ele. Mas ele é um sintético automotivo, porém a gente tem uma malha específica que o sintético é feito de uma malha de tecido, mais um PVC espalmado por cima dele e a gente mexeu nessa composição, tanto da malha quanto na espessura, para ter o nosso ultracouro, que é o melhor material sintético que tem disponível no mercado para você fazer seu banco aí. Então, por isso que a gente chama ele de ultracouro. Quanto à parte de vantagem, desvantagem e tudo mais, sintético, em resumo, hoje o couro é um artigo que a gente volta mais para o luxo e conforto, porque ele é mais macio, ele tem um caimento melhor, porém ele é um produto que precisa de manutenção. E o sintético, ele é um pouco mais armado, ou seja, ele é um pouco mais durinho o banco, mas ele vai ficar aí com o aspecto de novo por mais tempo, sem você precisar se preocupar, fora que a limpeza é mais fácil de fazer. Mas se quiser ver o detalhe, clica aqui que tem o vídeo inteirão lá para você entender. Vamos lá, vamos lá. Alemão, quais são os modelos de carros recordistas de vendas hoje? A gente aqui na empresa, a gente tem todos esses indicadores, esses controles de o que vende mais, o que vende menos, porque é importante para a gente fazer campanha de venda para vocês, é importante para a gente balancear a nossa produção, para comprar matéria-prima. Então a gente sempre olha isso, sempre, todo mês a gente tem um fechamento, porque a produção apresenta essa curva ABC que a gente chama. E hoje a nossa curva A desse ano, porque a gente olha A do ano, ainda está em cima dos carros que a gente chama de PCD, os carros que é T-Cross, HRV e Renegade, sendo HRV a nossa número 1 de venda. Mas isso vem mudando, porque nesse ano os carros zero quilômetro sumiram. Então a gente está começando a ter uma alteração, mas como no começo do ano ainda tinha, ainda tem essa distorção aí para acontecer. Próximo. Alemão, qual foi o carro mais exótico que passou na tapeçaria alemão? Ó, esse eu posso falar que é um que a gente fez bastante barulho na época, quando a gente fez, é da época pré-YouTube, então tem tempo, hein? Era molequinho, mas foi o Calhambé que do Roberto Carlos, velho. Eu acho que é um carro muito icônico que a gente fez aqui, um Calhambé que azul com a interna branca, acho que a gente fez para o Auto Esporte na época, eu não lembro se foi Full Power Auto Esporte, mas a gente fez o Calhambé que do Roberto Carlos, o Calhambé que daquela música Calhambé que Bibi, velho. Isso é uma história da hora e exótica, pena que na época ainda não tinha o YouTube, se a gente procurar, deve ter alguma coisa ainda perdida desse conteúdo, naquela resolução terrível, né? Que parece que as coisas do passado estão se desintegrando na internet, né? O que tem de conteúdo da imagem é terrível, velho. Mas se a gente achar alguma coisa, eu vou colocar aqui, mas depois vocês procuram no Google aí também, Calhambé que do Roberto Carlos que a gente fez em, sei lá, 2000 e nada. Então, um carro exótico e icônico ao mesmo tempo, eu diria ele. Alemão, qual foi o maior desafio que já passou pela tapeçaria alemão? Essa é fácil, Dilma. Próxima pergunta. Brincadeira, mas foi a época da crise, na época do governo do Dilma, a gente deu uma andada para trás embaçada e eu acho que o maior desafio foi fechar quatro lojas. A gente fechou, foram quatro não, fechamos três lojas de uma única vez. Então, foi um grande passo para trás. Hoje, graças a Deus, a gente já voltou a ter a mesma quantidade de loja que a gente tinha antigamente. Mas foi lá em 2014, mais ou menos, a gente tinha uma loja no Ibirapuera que a gente fechou, a gente tinha uma loja no Itaim que a gente fechou e a gente tinha uma loja grande também no Tatuapé que a gente fechou. Então, esse aí acho que foi, para a tapeçaria alemão, foi a maior dificuldade que eu lembro da gente ter enfrentado. Teto preto passa a sensação de enclausuramento alemão? Essa foi uma pergunta que teve em um dos últimos comentários do nosso último vídeo da Discovery. Se quiser assistir, clica aqui também. Ficou bem da hora a Discovery copa interna em duas cores, puxadorzinho de lateral feito, muito legal. E, cara, eu não sinto isso, né? Eu acho que isso é muito de gosto, mas assim, a sensação que eu tenho do teto preto é que ele fica com o cockpit do carro um pouco mais esportivo e ele fica mais envolvente, sabe? Parece que tudo fica mais harmonioso. O carro, geralmente, a parte de baixo do carro já é preta, ou grafite, ou alguma coisa assim, e a parte de cima é no cinza claro. E quando você coloca o preto no teto, eu tenho a sensação que tudo fica mais harmonioso. Mas é muito de gosto e sensação. Essa é a descrição que eu sinto quando eu entro num carro com o teto preto que a gente acabou de fazer, né? Essa é a mudança que eu sinto. Mas em clausuramento, eu nunca ouvi falar, não. Dá pra revestir painel alemão? Painel meio que se enquadra no mesmo caso da adaptação de console. A gente prefere avaliar pessoalmente porque não são todos que a gente já fez. E o que são os limitadores de poder fazer um painel ou não? É onde eu vou conseguir embutir o couro, né? Embutir é quando a gente tem duas peças e a gente tem que fazer o material entrar entre elas. Essa é a grande dificuldade porque eu tenho que ter espaço pra isso e o couro tem mais ou menos 1.1 centímetro, né? Não, 1.1 milímetro de espessura. Então, depende do carro e depende de algumas curvaturas também que o material não comporta e a gente não consegue fazer. Nesse caso, a gente sugere a pintura, né? A gente tem o serviço de reformar o painel. Ah, se ele tiver quebrado se ele tiver meio zoado a gente faz um reparo com massa plástica e reforma ele depois pinta ele fica a zero. O revestimento já é mais uma proposta de além de recuperar ele dar uma elevada no luxo. Alemão, por que você não deu uma volta com o Lucas no gol? Porque eu não quero morrer num gol, velho. Sou muito novo. Em resumo é isso. Não, é sério. O rolêzinho com gol eu tô levendo, eu vou dar. Todo mundo pediu, me encheu o saco e eu vou criar mais coragem aí. Mas eu preciso de um pouco mais de tempo entre um rolê e outro, né? Eu tinha acabado de fazer um rolê no Marea que já foi bem frustrante. Foi bem traumatizante. E aí eu precisava dar uma melhorada. Mas agora já tô superando um pouco. Acho que dá pra encarar um rolêzinho com o gol. É nóis, Lucas. Te amo, viado. Alemão, vai ter outra temporada da websérie Alemão vs Alemão? Sim. Tudo depende de vocês. Assim que a gente chegar em 70 mil inscritos aqui no canal, a gente tá com 65 mil. Falta pouco. Mas já já chegamos lá. E a ideia é chegou em 70 mil, a gente abre de novo a seleção igualzinha foi feita da última vez, né? Vocês vão mandar um vídeo mostrando por que que o carro de vocês só falta a tapeçaria Alemão pra ele ficar perfeito. Muita gente na outra se confundiu e ao invés de trazer só um carro que faltava só a tapeçaria ainda trouxe um carro que tava no meio do caminho ainda precisava fazer mecânica, funilaria e tudo mais. E não é a ideia. Esse projeto é a gente quer só ser a cereja do bolo coroar o projeto porque geralmente muita gente deixa por último a parte da tapeçaria e é esses carros que a gente tá atrás. Quem sabe mais pra frente dependendo do tamanho que tomar a websérie a gente não faz com alguns parceiros e aí a gente inclui também a parte de funilaria a parte de roda suspensão mas tudo depende do crescimento da websérie pra gente poder ir chamando outras pessoas pra participarem e eu tenho que sentir segurança também nos parceiros porque é uma coisa que eu quero sempre fazer durante um mês, né? Então no período de um mês a gente tem que fazer os dois carros gravar tudo pro cliente não ficar muito tempo sem o carro mas depende de vocês. Alemão, qual foi o carro mais caro que a gente já fez aqui? o Porsche do meu pai que foi ele que fez e ele enrolou demais e aí você vê por hora quanto tempo demorou hora homem aí ficou caro demais então o mais caro foi o Porsche que ele enrolou demais pra ficar pronto e teve um motor que eu quebrei no meio então somando o projeto mais um motor que eu quebrei dá um preço bem interessante mas fica aí a dúvida pra vocês quanto será que custou o Porsche com a hora do alemão original fazer embaçado, hein? Mas é isso galera botem aqui nos comentários as perguntas eu acho bacana esse formato vamos manter ele aí na sexta-feira por um pouquinho de tempo e vamos ver o que que dá é bem legal que aqui eu consigo conversar um pouco mais nos vlogs como eu tô sempre mais focado em produto não tem tanto tempo pra ficar esclarecendo as dúvidas de vocês mas lembrando que sempre a gente tem o nosso time aqui que responde os comentários eu muitas vezes respondo também alguns comentários eu leio todos os comentários 100% deles podem ter certeza disso então bota no comentário aí as próximas perguntas e vejo vocês na próxima semana fechou? Quer assistir o primeiro perguntas e respostas que eu fiz? eu estava com covid preso em casa com uma cara de derrotado meu irmão tava ruim clica aqui e assiste lá não quer perder nada do nosso conteúdo se inscreve no canal vídeo todo segunda, quarta e sexta às oito horas da noite nos vemos por aqui tamo junto galera valeu!